Vai resolver o bagulho hoje, porque que ontem quando eu saí e fui embora da cidade aí, tu meteu fita aí nos meus moleque aí, quis pagar de brabão, de machão, qual é a cena, malucão? Ué, tu quis me ameaçar, não quis? Pô, tu é engraçadão, tu e por que que tu não faz isso quando eu tô na cidade? Aí tu espera todo mundo ir dormir? Tu dorme cedo, eu tenho culpa de tu dormir cedo. Ah, tenho culpa de tu dormir cedo, tu vai cair 4 horas da manhã pra pista, ô bacana? Por que que tu não cai quando nós tá em 50 aqui pra trocar tiro, pô, tá de sacanagem? Amigão, tu dorme cedo, eu não tenho culpa. Ah, eu durmo cedo eu, né? Tu quer fazer o quê? Tu me ameaçou, cê acha que eu vou ficar o quê? Certo, aí depois tu faz essa paradinha aí, tu se esconde. Eu quis resolver. Tu se esconde. E aí, qual vai ser a cena? Eu vou dominar aquele teu QG, cês não vão entrar lá nunca mais, pegou a ideia? Vou botar 10 cabeças, 1 em cada ponto, eu quero ver tu entrar lá, ô fanfarrão. Ah, tu vai entrar lá. E aí, e se eu entrar, vai dar alguma coisa? Exatamente. Tu quer entrar lá? Exatamente, algum problema? Tu me ligou pra quê? Algum problema? Ligou pra falar se eu não... Nós vai dominar aquilo lá e tu nunca mais vai entrar lá dentro. Pegou a ideia? Mas eu quero resolver isso hoje. Ah, quer resolver isso hoje? Vai resolver de que forma, então me fala. Dorme cedo, nenenzão. Isso, nenenzão mesmo, sou bebezão da mamãe. Vamos resolver, vamos resolver. E tu? Ai, Calica, saudade da minha, mano. Que tua mãe... É, pois é. Que saudade, né? Mas aí, bagulho é o seguinte. Você quer resolver isso hoje, cuzão? Não, não, quero não, besta. Tô te ligando aqui à toa. Fico de papo furado eu, né? Até agora tu sumi com toda a lorota só. Lerdão, lerdão. Pois é, eu vou dominar aquele teu QG e depois tu vai ficar chorando. Vai me ligar? Ai, sai daí, por favor. O que tava chorando era os seus meninos hoje querendo ar, porra. Era, era. Mas assim, bagulho é o seguinte, deixa eu explicar pra tu. Essa treta é treta, negócio à parte, como sempre, certo? Agora o bagulho é o seguinte. Você quer resolver isso hoje, nós vamos resolver isso na rua, fechou? Vai resolver isso na rua, né? Então desce com essa tua tropa aí de bostão aí pra pista. Mas é o seguinte, não tira a roupa de se identificar não, fechou? Desce pra pista igual o sujeito homem. Desce pra pista igual o sujeito homem. Não seja moleque pra tirar a roupa e ficar se escondendo não, malucão. Certo, tu é moleque. Ninguém vai te trocar de roupa. Tu quer essa voz aí de 50 anos? Tu é moleque, tu é moleque, Zé Ruela. Aí, na moral, bora botar pra que... Nossa, bora botar quente agora em cima desses caras. Avisando o seguinte, todos esses caras aí, é isso. É isso mesmo, pode quebrar, pode quebrar. Embaixo do arcade, embaixo do arcade. E o blusa? Tá tirando em nós. Viu essa blusa com B? Não tem nem voz, quebrar direto. Tem cara quebrando, quem que é esse cara aí? É, tem ele, é, tem ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ele tá no pixel, no arcade, tá no pixel, mata ele. Mata ele, matei, matei. Ué, tinha de novo. Tomei TK, viado. Eu não acho que vou pegar uma moto, véi. Não sei, mano. Tem muito aí, tem muito aí? Tem muito, muito. Quebrei não, cara. Para de chapar, moleque. Nossa. Vai, vai, dropa, 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 dropa. Vai, Fubuki. Boa, Fubuki. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Garagem de Los Santos, garagem de Los Santos, tem dois. Garagem. Pera. Ai, ai, calma, calma, calma. Pera. Marco, não era pra ter dropado. Tem uma, tem uma. Boa, 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 boa. Nossa, quebrei a porta, vamos, vamos. Garagem de Los Santos. Macetei, bora. Vamos, vamos. Garagem Los Santos? O que é garagem Los Santos? Aquela atrás, antiga aqui dos Reisers. Perto da, da frente da garagem normal. Hã? Caralho. Não entendi também não. Não entendi também não. Fica o que é isso? Aonde, piloto? Os caras não tão nem com roupa, velho. Tá vendo? Eu matei um com roupa, que é o local que o FK. Batei dois, batei dois, bui. Boa. Aí, é deles aqui, ó, no carro roxo. Aí, ó, X6, X6 roxa é deles, tá? Só pra avisar. Nossa, esse carro sem porta é foda. Batei um, no carro branco. Batei dois, batei dois. Cuidado. Ó, quebra essa X6 aqui, ó. Mete bala nessa X6 roxa aí, ó. Que susto. Calma, rapaziada. Tem deles que moto, cuidado. Ah, direita, direita, VK. Tem ali, tem ali, tem ali. Aham, a moto, a moto é deles, a moto é deles, ó. A moto lá atrás, vai reto e direita. Esse carro preto, será que é deles? Esquerda, esquerda, esquerda. Já mataram um VINI, mataram um VINI aqui, ó. Do lado, na ponte do AK. É deles, uma moto, uma GS. X6 vermelha sua, eu. Tem uma que tá com eles, parça. Tem uma que tá com eles? É, tem uma que tá com eles. Calma, filho. Tem uma X6 roxa atrás da gente, tá sem porta. Ué. Quer dropar em dois carros, Fubuki? Tá chapando, mano. Eu pensei que ele tava de erro. Não, ué. E voltou, pô. O problema é que, pô, os caras tá atrás, não está sem porta. Calma aí. Vamos dropar. Vou reparar. Vou dar contenção aqui. Pô, você tá me tirando, né, Fubuki? Cara, ó, eu não tô quebrando o vidro. Vocês prestem atenção, mano. Quando eu falar fecho o vidro, é porque eu tô abrindo com o dedo. Não quer dizer que eu tô quebrando, não. Fala. Faz o seguinte, ó. Só se organiza aí, mano. Cuidado agora, que eu acho que uma galera desmaiou aí. Visão. Essa X6 aqui, que era... Ah, muito carro deles, véi. Que isso. Então, tudo aqui no... No prédio do FBI. São três carros, ó. Tem uma X6 vermelha, que era a que vai ficar a gazetava. Parte de cima. X6 preta e X6 roxa. Caraca, menina. Tinha que pegar o cara. Bruninho, eu tenho vaga no meu carro. Quer que eu te busco? Tamo chegando, tamo chegando. Menina, ó, dá pra recuperar aqueles corpos, véi. Pegar o Bruninho e recuperar aqueles corpos. O que é que você tem que pegar o nariz? Ó, a dourada tá vindo aqui, ó. Na nossa reta. Vocês aqui, ó. Da X6. Segui só na hora da panela. Aí, ó. A dourada aí, ó. A dourada aí, ó. Vou jogar com a fidel. Central, Bruninho. Tô aqui. É que vem, rapaziada. Ah, você tá de moto. Não era bom ficar de moto, não? Oi? Não era bom ficar com a moto, não? Então, tá dando boa. Matei três, Rotão. O que você acha? Era boa, era boa. Vocês têm corda? Vocês têm corda, todo mundo? Eu tenho, eu tenho. Tá, demorou. Ó, vou dropar vocês aí. Na verdade, dropa, pega o corpo, entra. Dropa, pega o corpo, entra. Tá um de cada vez. São três corpos ali. Ah, eles voltaram. Eles vão ficar roletando agora aqui. Ó lá, ó lá. Tá dropado. Nossa, tá dropado aqui, ó. Bruninho. Entrou. Ah, entrou. Ó, tem aqui no FB. Tem muitos ainda dele. Concota, mano. Não mantém aí. Rala daí. Eu já morreu. Nossa, dropa a mina? Dá pra... Ah, eles querem passar pro meu carro? Morreu. Quebra, Bruninho. Quebra ela. Quebra ela, Bruninho. Ah, eu voltei pro carro, véi. Do nada. Voltei pro carro. Eu acho que não. Vai, vai. Quebra, quebra, quebra. Boa, boa. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Nossa, ela não morreu, véi. Odei muita bala aqui. Nossa, o FBOK... O FBOK dropou errado, véi. Peraí, não dropa. É lado contrário, mano. Vai, 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 vai. Pera. Pera, pera. Não sei onde é que eu tô, bem. Não dropa, não dropa. Mano, ó, pega a visão. O FBOK... Deixa o olho no pixel. Deixa o olho no pixel. O FBOK dropou errado, véi. O FBOK dropou lado contrário, mano. Como assim, cara? Ó, Bruninho, cês tão lá do contrário do meu, certo? Eu tô do seu lado, eu tô do seu lado. Ah, mano, que isso, véi. Nossa, o FBOK chapou, véi. O FBOK chapou muito, mano. Não, ele simplesmente dropou errado, véi. Bruninho, cê tá no P2. Nós tá do... E eu tô no P4. Aí o BK vira pro lado... Mano, é exato. É P2 e P4. Eu fico nesse lado, tipo... Aí... Desceu, desceu, desceu. Marco, não dropa sem... Sem eu avisar, Marco. Não dropa sem eu avisar, Marco. Mano, cês tão chapando, véi. Esse carro aqui tá com o vidro quebrado, mano. Eles tão, eles tão, eles tão. Nossa, não era pra bater. Não dropa sem eu avisar, não dropa. Não dropa. Deixa eu ver aqui a garagem aí, mano. É, é. Esse vermelho é nó. É, não, é deles, é deles. Esse cara aí matando, ó. Então, então, pila. Tô subindo, ó. Qual que é você? Isso aqui. Tô subindo central agora, pila. Segura, segura. Só vermelho assim, capô da frente, tá ligado? Alguém tem... Alguém consegue... Alguém tem acessão boa, mano? Eu só não tinha a munição de... Fuzil que eu pensei. Tô chegando. Mas eu vou chegar. Ah, ele dropou. Ó, a gente não é nóis. Embaixo? Lá embaixo, já não voltou, já. Em algum lugar. Porque senão vai ficar... Ô, Ari, só uma dúvida. Essa é a X6. Sem capô vermelho. É você? Suave. Jorava que esse cara era dos caras. O Ari estava andando com os caras, velho. Não entendi nada. Muito corpo, velho. Sim, sim, ó. Aqui, ó. Eles pegaram. Eu acho que eles vão deixar lá os corpos. Depois vão voltar, hein? Eu acho que dá pra recuperar um pouco desses corpos aqui, ó. Pega o do Pluto aqui que tá mais safe. Ó, mano. Mano, ó. Pega a visão. Vocês não dropa no lado que tá tendo um tiro, velho. Tá ligado? Tipo assim, fica os dois do meu lado direito. Eu vou dar cover pra vocês, sacou? O Fubuki ali chapou muito, velho. Como é que o Fubuki me dropa no lado da mina, mano? Que isso, velho. Essa moto aqui, ó. Eles estão marcando os corpos. Onde vocês estão? Onde vocês estão, Ari? Pra monte. Da parte de trás do hospital da praça, ligado? Na arcade aqui? Eu também tô achando. Tá muito fácil aqueles corpos ali. Certeza, certeza. Mano, aqui tem muito corpo. Só que eu tô achando que tá muito fácil isso aqui, viu, Ares? Não compensa se parque dropar e pegar, velho. Branco. Aham. Sim. Cuidado, Ares. Cuidado. Isso aqui é trap, tá? Tá ali, a gente já tá aí. Dá pra dropar nesse cara, a moto, dropa, dropa. A gente ali é roxa. Pera. A moto ali atrás. Vem brin, vem brin. Eu tô atrás de mim, mas se quiser focar. Aonde? Só falar. Tô aqui no HP antigo. Se quiser apreender a trocação, aqui embaixo é a arcade. Fota direto, fota direto. Você está sem capô? Eu, eu. Eu sei quem é. Sei qual que é nosso, qual que não é, velho. A X3 vermelha sem capô, é nossa? As duas X3. Uma sou eu, uma sou eu. A X3 atrás de mim é um piloto. A preta, a preta, a preta, a preta, a fosca, é você? Piloto. Pô, mano, por que você tá me seguindo toda hora? Eu tô achando que é os caras, velho. Era melhor trocar de carro, velho. Não, não, é três carros então, tá suave. O Silvio, é vermelho, não é nosso, né? Sou eu, sou eu. Suave. Ah, então, pô, nós tá na vantagem esse papo, Petrícia. Então, pega a visão, as duas X6 azul que é eles, né? E tem agora uma motinha também. Sim, sim, sim. Deixa eu comprar o carro que eu tô, tô de um susto, é um roxo, velho. Aí, Jali, cuidado aí, cuidado aí. Essa PM azul é deles, pofum. Acabou de focar aqui em cima. Ó a moto, a moto, a moto, Bruninho, pera. Pera, pera, pera. Virou, virou, virou. Tá sendo o pneu, dá pra engolir ela, pai. Nós vamos engolir essa moto, Bruninho. Essa moto dá pra quebrar fácil, hein, mano? Tá, tá moscando, tio. É, foda que eu não tô de PT, mano. A moto aí não é pra mão. A gel azul tá indo atrás de tudo, velho. Sim, sim. Tá atrás de tudo, velho. Ela quer, vem com, vem com nós, vem com nós. Porque ela quer que nós dropa. E ela vai pegar a costa, tá ligado? Se esse cara cair, a gente maceta ele. Ô, Vitor, nós tá atrás do cara. Como é que nós vai pra rua de trás do vermelho, mano? Caiu, 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 caiu. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, esse burro. É isso, mano. Tá vendo? Nós mata sem encostar nos caras, Bruninho. O da moto morreu, o da moto morreu. Então pega a visão. Eles estão só em duas X6, correto? A roxa e a meio azul, não é? E o blindado branco. Correto, correto. Não, não. Vai amassar esses caras agora. Agora que você fala, troca, troca aí, Zé. Eu também, eu só não espero. Suave. Não dropa sem eu falar, menor. Alguém consegue vir aqui? Você desmaiou, Glu? Não, 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 meu. Tanto as ideias, né? Então, macha, fio. Esse carro rosa aí. Meu carro tá lotado, pai. É, tá ficando. Ó. E dá pra quebrar de dentro. Tá parando muito aqui nas áreas. Ó, tem outra X6 branca, que não tava. Menor, já sei onde nós vai quebrar esses caras, Bruninho. Confia em mim? Lógico. É isso. Garagem em raio já tá aqui. Vocês estão me seguindo. Garagem em raio já tá onde, ô menino? Em raio. Vocês estão os dois do meu lado direito, certo? P2 e P4. Uma azul e uma preta. Se eu ia ficar sem carro aí, eu consigo ir. Eu não fiz pneu, velho. Vai treinar aí. Ó, eu só me seguindo. Eu só me seguindo. Uma azul clara, uma vermelha e uma ruxa. Me seguindo aqui, PP. Uma preta também. Cara, ó. A preta é nossa, velho. Ô, piloto. Passa a call aí, piloto. Sou eu, não sou eu. Sou eu, tô atrás dele, não. Eu tô aqui na garagem. Vou ver, não. Tá rodando um pouco. Isso que tá foda, velho. Os caras, tudo, cada um... Não, mano, mas os moleques tão chapando também. Não tão passando carro. Tão chapando legal. Papo reto. Os caras confundindo, velho. Tudo legal. Vou falar todo momento. Ô, piloto toda hora me seguindo, mano. Achando que era o carro dos caras. Ares a mesma coisa, velho. Eu tenho que dropar em teu popo. Ah, eu na dúvida vou meter bala, velho. Isso é louco, tio. Chapando demais, velho. Duvidar, tão dando até TK nessa bodega aqui, hein. Aonde, Vini? A tua líder. Caragem normal aqui da praça. Ó, quem que dropou no blindado preto? Tem raiz. Um ruim aqui. Matei um, matei um, matei um, matei um. Boa. Boa. Caragem raiz aqui, ó. Tem... Ó, blindado preto, dropou. Blindado preto é nós. Blindado preto é o... Não, 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 tá dropado aqui em cima, porque não é eu, tá louco? Pode matar, pode matar. Pode matar, é beleza dele. Estão lutando. Em cima da arcade, né? Aí esse cara eu vou matar. Esse cara nessa motinha eu vou matar ele. Tô nem zoando. Vou dar a morte, esse carro dele tô da frente. Ele tá roletando muito. Esse preto tá quem? É a geliei, a geliei preta. É, preta tá quebrada. Dropou, dropou. Matei, matei, matei. Vermelho, vermelho, vermelho. É nosso, é nosso. O da vermelho ali é nosso que dropou. Eu tô no vermelho dropada. Mataram dois aqui, mano. Não é nosso ali não, BK? Ué, você quebrou ele assim que foi. É nosso, é nosso ali. Gugu, você quebrou nós aqui, pô. É nosso. Vermelho, rapaz. Você tá no vermelho, Petrícia? Tá lá, droparam aqui em mim. Vão dropar aqui em mim agora. Tá, só vem. Demorou, demorou. Essa botinha aí. Véi, aquela baller tá pitando muito, eu acho. Tá pegando tudo. É, tamo aqui no vermelho. A baller rosa ali. A F6 azul, um carro de conci. Mataram dois nossos aqui. Esse carro rosa é dele, Petrícia? Matei, matei. Boa, boa. Tem mais, Arcádio sempre ele. Bruninho, quer dropar? Mano, tem mó tempo. Dropa o Bruninho, dropa o Bruninho, dropa o Bruninho. Vai, Bruninho, vai, Bruninho. Boa, boa. Mata a mina, mata a mina, mata a mina, mata a mina, mata a mina. Tá no P2. Acho que ele tá morto, será? Tá morto, tá morto. Não, ela pulou, ela pulou. Tá pulando o banco, tá pulando o banco. Tá pulando o banco, vai. Acerta, maceta. Dropa, 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 dropa. VK? Dropei, dropei, dropei. Tá suave, tá suave, tá presa, tá presa, tá presa. De cima. Nossa. Menor, tem muito cara, menor. Que que é isso? Vem, Marco, vem, Marco. Que que é isso? Matei mais um aqui do blindado rosto. Vou morrer, meu carro tá acabando a gasolina, rapaziada. Hugo, tem muito cara, menor. Muito cara, droppou mais de 10, cara, costa nossa, menor. Muito cara, Hugo. Eu sabia que aquela mina tava viva, velho. Eu sabia, velho, que aquela mina tava viva. Eu falei, mano. Sou eu, tô dentro. Na verdade, não sou eu, não. Sou eu, não. Quem que é no blindado vermelho? Vindo atrás, Zeme. Quebrou, eu morri. Ah, cê é louco, viado. Ô, tropa, falando pra dropar, porque eu vou imaginar que vai dropar 10 atrás de nós, pô. Não sou adivinha também, né, família? Aí é brincadeira, cara. Ali, beleza. Eu posso ter errado em falar pros moleques droparem e eles caíram do carro, mas... Que isso, velho? Matou mais de 50 dos caras que estão em, o que, 80? Meu Deus do céu, o que que foi isso, mano? Não, tem muito dos caras vivos. Tem mais de 20 dos caras vivos, mano. Vou precisar abastecer meu carro, velho. Cara, não sei, mano. Aí, eu vou passar na favela da Tramontina. Ih. Google, tá vivo? Beleza. Beleza. O que tu, velho? Ares, o Canaris, você desmaiou? Se liga, se liga. Vai ser um carro, vai ser um carro daqui, ó. Quem falou aqui, ó. Eles, deles. Dourado aqui, ó. Vai marcar a norma. Vai me... Tu tá de blindado, Zerão? Qualquer ideia. Tô, tô de blindado. Qualquer ideia. Qualquer ideia. Busquei nada na HP, mano. Vamos lá. Matei uma. Vai com Deus, fi. Aqui você não vai pegar corpo, não, ô carniça. O que é isso? Ó, mão vermelha ali. Cuidado, tem muita polícia dropada de arcade, tá? Ô, bai. Eu vou rotar sozinho com esse blindado aqui, mano. Porque tá tendo que dropar vários bagulho aí, tá ligado? Vocês não têm carro, não? Caraca, mano. É foda, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, mano. Tô indo. É pica, velho. E rotar com os moleque aí, pô. Aí, às vezes, dropa. Eu dou uma rézinha, cai. Aí, a culpa é minha, tá ligado? Não, mano. Sai louco, tio. Foda, mano. Mas conseguiu sair aqui. Tá no... Tá atrás da mão desde o corpo aqui. Tá. Manda logo aqui que eu busco vocês. Não tá no... Muito bem sozinho. Melhor sozinho, vai. Do que com muita gente no carro, tá ligado? Troca. Quase. Quase eu peguei mais um aqui, baia. Nossa senhora. Aí, peraí. Essa primeira X6 vermelha não sou eu, tá? Que tá indo pro porto aí. Cuidado. Não, tem um aqui a eles. Muito carro roletando aqui, velho. Sou eu. Amo na este porto agora, sou eu. Vem, baia. É, suta o roxo, sou eu. Tá, era. Tá onde, baia? Peraí, volta, 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 volta. Vocês me suta? É, não. Eu suta o roxo aqui. Isso aí, eu vou pegar. Tá. Bora, Liro. Calma aí. Menor, mas você tem uma mina ali agora que vocês não estão nem ligados, na moral, velho. Ai, caralho. Fica os dois pro meu lado contrário aí. P2 e P4. Eu tô atrás de tu aqui, eu tô atrás de tu. P2 e P4, baia. É, já é. Tá certo, tá certo. Pegou todo mundo aqui, né? Agora tá certo. Ah, tá um puteiro aqui, já. P2, canalha, seu burro. Não é, não. Vocês estão no P3 e P4, velho. P2 e P4. Vai pro P2, você tava certo, velho. Caraca. Agora vai pro outro banco, baia. Pro outro banco, baia. Que eu vou dropar vocês lá, do contrário ao meu, tá ligado? Ah, não. É, trazendo direito. Agora eu tô certo, né, zero? Vai. Tá certo, tá certo. Só tem nóis, velho. Só tem nóis, velho. Mano, os caras tão aí muito, mano. Que que é isso, velho? Ei, pelo amor de Deus. Os caras devem ter então feito uma aliada aí, né? Eu acho, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ele estava nesse evento da guerra, na moral, viu? Todo mundo nesse evento da guerra, velho. Não tem nem condição, não. Deve ter cinco facção nisso aqui, meus amigos. Esse cara dropou em dez costas, nossa. Depois se nós já tínhamos matado todo mundo, velho. Todo mundo não, mas tipo, muita gente, mano. Tanto que eles estão pegando o corpo nosso e tá levando pra algum lugar, velho. Tem que descobrir, cara. Ó, essa cromada é deles. Essa cromada tava na frente do HP. Engraçado, eles... Ó, tem uma preta ali. Faz o seguinte, se essa preta estiver aberta, vocês pegam... Tem um cara de mochila ali, ó, zero. Uma mochila de alguém, hein? Pera aí. Não, esses caras não estão envolvidos, não. Faz o seguinte, dropa um... Pera aí. Pera. Vai, já pega, já pega. Já foi, vai, vai. Ele vai dropar, não? Pera aí, vou dar cover. Vai. Marcha. Marcha, marcha. Eu vou pegar ela. Sucata, sucata. Vai, vai, roleta, roleta. Vai vocês dois nesse carro aí, demorou, canalha? Já é, já é. Só de vida aqui. Eu reparo, eu reparo, eu reparo. Me segue aqui, hein. Se nem umzinho, esse parque é deles, mano. Você já desmaiou da rosa? Então, não volta, não. Não, não, estou sem nada. Suave, suave. Blindado ao branco, você ouviu o sentido vermelho, vai, tá? Mano, tem que descobrir onde esses caras estão levando nossos corpos. Eles estão pegando tudo, velho. Pode ficar levando a função deles lá. Não, eles estão em outro QG, Zerun, tá ligado? Ah, eles estão em outro QG? Aonde? Eu não sei. Alguém falou que ia pegar Loki aí, mano. Falaram no grupo, deixa eu ver. Tem que descobrir onde é que é esse QG, velho. Porque se nós pega esses caras despreparados lá no QG deles, nós amassa. Saíram tudo da pista aí, eles, mano. Não, não, estou só, velho. Aí, tem um carrinho aqui, mano, de QG deles, branco, mano. Dá pra enguiçar fácil, Baia. Quer vir comigo, Baia? Vou atualizando, ó. Tá embaixo do Arcadius. Pegou raio, rodovia aqui, tá ligado? Rodovia embaixo daquele HP antigo. É que aqui é meio difícil de atualizar, mano. Tá raio aí aqui. Mano, tá raio aí embaixo do hospital, velho. Com cuidado, o preto tá indo pro fundo aí, dele. Ah. Entra, 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 que tá em cima da ponte. Entra, que tá em cima da ponte. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu dei tiro, mas foi no pescoço do maluco. 3x1 sem ver se... Ah, cara, eu achei que foi... Vai, vai, que, né? Dá pra fazer a play. Tentei. Não deu. Foda. Caraca, aquela bala que eu dei na menina foi linda, não foi, tropa? Caraca. Foda, velho. Esse cara tá em muito, mano. Não tenho nem ideia. Bora, porra, soldado do bequinho chegou, bora. Vai ter que cojar, porra, nós é soldado do bequinho. Nós pegou, porra. Bora, bora. Vai, 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 vai. Rala, rala. Polícia focou na gente, polícia focou na gente. Colorido, colorido, colorido. Nossa, você tá como? Esse polícia, eu não tô saindo nem mesmo. Cara, vem, colorido, vem, colorido. O canário caiu. Nossa. Vem, colorido, tô dentro do carro. Nossa. Nossa, acho que o Bahia morreu. Nossa, o Bahia morreu. Vieram todos felizes. Ai, cara, ó, papo é desse. Esses caras, mano, na moral, velho, eles não tava só em, sei lá, velho, não tava só na tropa deles, não. Tenho certeza que eles se juntaram, velho. Tem cara vestido de várias cores de roupa, várias paradas muito loucas, tropa. Isso aqui eu acho que é todas as máfias juntos. Os caras saíram do evento das máfias tudo junto, mano. Sem neurose. Nunca que tem só um dos caras aqui. Tá louco. F saudades do Biki. Nunca que tem só um dos caras, uma tropa aqui, tropa. Nunca que é só eles, mano. Nunca na vida. Tudo bem, perdemos. Mas sozinhos eles não estavam. Isso aí eu garanto. Dos nossos eu garanto que ninguém voltou, velho. Pode pegar as kills dos moleques aí. Se não der 25 kills aí, juntando as kills de todo mundo aí. Se a HZ sem choro, eu tô falando. Perdeu, nós perdeu. Mas sozinhos eles não estavam. É, depois a gente vê aí. Se rolar a edit alguma parada. Mas sozinhos, certeza que não estavam, velho. O cara broncou muito pra quem tava sozinho, galera. Tava com autoestima muito elevada. Nossa, velho. Na moral, tô até agora pensando aqui o que eu fiz naquela mina, mano. Nem olhei pra ela. Só fiquei triste que querendo ou não, naquele drop, eu deixei o Bruninho e o Marco morrer, velho. Foda. Tchau. 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 Tchau.